Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje vamos instalar o tema do Galaxy S10 no Galaxy Note 8 Serve para o S7, creio eu, serve para S8 E para quem ainda não recebeu ou nem vai receber o Android 9.0 no seu celular Então, vamos com o vídeo Bora! Bom, no vídeo de hoje a gente vai instalar um tema da XDA, um tema modificado Vai ficar realmente muito parecido com o Galaxy S10 E o tema é do Envy, da XDA Eu vou deixar o link aqui na descrição Beleza, aí você pode, eu vou deixar o link dos dois arquivos que eu baixei Que eu acho que são os melhores Deixam os temas melhores E também o link da XDA Na postagem que ele fez, né? É, ué Então vamos lá Aí você vai baixar o aplicativo, né? São dois aplicativos, dois arquivos Você vai baixar e você vai em Meus Arquivos No meu caso aqui está no Armazenamento Interno A tela ficou bem clara, né? E está em... Downloads Aqui tem esses dois arquivos aqui É esse que você vai baixar Aí vai, aperta ali para instalar Você tem que conceder permissão, né? De fontes desconhecidas Que vai aparecer com certeza para você conceder Se você já não tiver concedido as permissões Aí pronto, instalou o primeiro Aí vamos conferir aqui e ver se foi, né? Porque... Às vezes não vai de primeira Vamos ver se foi aqui no Galaxy Temas do Galaxy, né? Aqui oferecem o tema ridículo do Neymar Que eu falei dele num vídeo que está aqui Falando sobre temas nos celulares Esse vídeo é exclusivamente sobre esse tema E como você pode ver Não foi Por que não foi? Não sei Também não sei Vamos instalar de novo É, de novo, né? Vamos ver, vamos ver Agora foi Agora foi, agora está aqui Vamos instalar ele primeiro Aqui vai estar Comprar, experimentar ou excluir Como não tem como você comprar Que é um tema editado, né? Você aperta em experimentar E aplicar Bom, agora já apareceu o tema Já bem modificado Já bem parecido com o Galaxy S10 Você pode colocar uma apresentação de tela Como eu ensinei no vídeo Que vai aparecer aqui agora nos cards Aí, como você pode já perceber Já está com a barra de notificações Toda modificada aqui Com círculos, né? Não está igualzinho no S10 Porque no S10 Eu tenho uma do Android 9.0 Você baixa e tem a descrição Aqui é tudo diferente, né? Então agora vamos instalar Os ícones todos modificados Como você pode ver E aqui também modificado Tudo no tema escuro Do Android 9.0 Aí a barra de navegação aqui também Modificada Os ícones estão modificados Vamos agora instalar Os ícones diferentes, né? Para ficar Dar uma aperfeiçoada nos ícones, né? É só a gente De novo voltar lá em meus arquivos Download E vamos instalar O tema dos ícones, né? É diferente Uma coisa é o tema Você pode instalar o tema Que vai modificar os ícones Normais de celular E você também pode modificar Só os ícones Bom, vamos voltar lá nos temas Na galeria de temas Aqui embaixo está ícones Você aperta em ver todos E já está aqui instalado De primeira Bom, aqui embaixo Como você pode ver Ou não ver Está bem escuro Então está bem aqui em cima Do botão Home Está aqui o experimentar E aplicar Pelo jeito Pelo visto Deu uma bugada Na galeria de temas Do Galaxy Com esse tema escuro, né? Mas Por mim não faz diferença Aqui você pode ver As pastas já estão Mais claras, né? Sei E aqui você pode já ver A diferença O tema novo já perderam Aquele círculo em volta Que fica em volta, né? Você pode ver aqui No AdSense No Firefox Todos os ícones Já estão já Funcionando perfeitamente O que eles recomendam Lá no link Que vai estar na descrição Que você reinicie o seu aparelho Então vamos reiniciar E eu volto em alguns instantes Enquanto eu reinicio Vai deixando seu like aí E se inscrevendo no canal Para mais vídeos de tecnologia Como esse Bom, voltamos E aqui vamos ver Que está tudo mais arredondado Aqui Quando chegar alguma notificação Você vai perceber Que vai ficar Bem arredondado Os ícones Do jeito que é No Galaxy S10 Então é isso Esse é o tema Do Android 9.0 Da One UI É o melhor tema Que eu achei Dar um update No seu Galaxy Enquanto Não chega a atualização Ou para quem Não for receber A atualização, né? Então se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri